Música Por tudo o que tem feito Por tudo o que vai fazer Por Tua proleta em tudo o que é Eu quero Te agradecer Não posso me ater Te agradeço, Deus é Deus Eu quero Te agradeço Eu quero Te agradeço Eu quero Te agradeço Vou me libertar e provar Vou devolver-o Eu quero Te agradeço Te agradeço Te agradeço Eu Te agradeço Te agradeço Música Por tudo o que tem feito Por tudo o que vai fazer Por tudo o que vai fazer Por tudo o que vai fazer Te agradeço Te agradeço Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço E Te agradeço E Deus te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Como me liberta em casa O te ouvi tu Que me amou Canta a Jesus 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 Canta a Jesus